O primeiro prêmio TV com Fies e Vídeo tinha como tema a burocracia na pesquisa. Os materiais foram produzidos pelas equipes das fundações de apoio à pesquisa e inovação das 19 instituições inscritas. A agência escola de comunicação representou a UFPR e foi vencedora pelos votos do júri popular, com o vídeo intitulado Burocracia na Pesquisa. A produção também ficou em terceiro lugar no quesito técnico, prêmio conferido pelo júri especializado. O Confies é o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica. O objetivo das fundações de apoio é criar uma ponte entre a academia e a sociedade, facilitando a relação entre as universidades e institutos de pesquisa com empresas e organizações sociais. A rede de TV Confies de Apoio à Inovação foi criada para fornecer mais transparência e visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas fundações. O documentário produzido aborda como tema central a dificuldade dos pesquisadores em superar a grande burocracia para conseguir recursos para a produção de conhecimento. Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e de Pesquisa Científica e de Pesquisa Científica e de Pesquisa Científica e de Pesquisa Científica. Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica 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 e 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 Pesquisa Científic